Olá senhoras e cenouras, muito bom dia ou boa noite, pra mim aqui é boa madrugada porque agora é 2 da manhã e saiu um teaser animado, é uma curta animado ali, tem até uns bagulho de estúdio de animação do Star Rail falando sobre a Firefly né, que é a boneca praticamente uma das mais populares do jogo pelo que eu tenho acompanhado, vou reagir com vocês, vou ver essa demo barra teaser barra animação barra curta animado pra vocês terem noção, foi feito pelas mesmas coisas né, o mesmo estúdio, a minha animação estúdio que fez do Honkai Impact, então provavelmente vai ser um bagulho cinematográfico, vai ser muito bom eu acabei de terminar a live tá, tô meio cansado, não estou sonorento, ainda vou jantar, sim é 2 da manhã e eu vou jantar ainda vou reagir com vocês, vou pôr um adendo porque depois o pessoal fica enchendo o meu saco nos comentários eu não jogo o Honkai Star Rail, joguei no lançamento dele, joguei em uma semana, não curti o jogo tá o jogo é ótimo, é maravilhoso, é espetacular, eu acho que ele é muito maior do que o Geish, tô sendo genuinamente sincero mas não é pra mim, só não é pra mim, não sou muito fã de turno, a única exceção ali é jogos do Pokémon tipo FireRed né, que eu gostei bastante, enfim, vamos reagir, tá bom, vamos reagir aqui, vamos ver junto já até abrinhei aqui ó, deixei abrinhado, vou tirar o chat ali de baixo né, pra incomodar tanto primeiro vamos ver em japonês, eu não vou pausar nenhuma vez, tá, depois a gente põe no inglês e eu vou pausando e observando detalhes, mas é que nem eu falei, eu não joguei o Honkai Star Rail, tá, então vamos fingir que é como se fosse alguém fora da bolha, vai, fora da bolha tanto do Star Rail, quanto também do Genshin essas bolhas assim no geral, tá, enfim, tá aqui, deixa eu abrir em japonês né, e abrir também aqui no no inglês ó, tá aqui ó, mihoyo anime, mihoyo verse, tem até uma outra coisinha aqui também de animação então mano, o bagulho vai tá aí esplêndido, eu não vou mentir que nesse momento eu queria entender o contexto porque, mano, provavelmente eu seria meia essa boneca aqui se eu jogasse Star Rail, porque eu acho o design dela muito bonito, bom, tá com 100 mil views em meia hora né, então o bagulho deve tá bom, vamos lá curto animado do Star Rail, as brasas de glamote, tipo aqui legendinho né, pra gente ver, que nem eu falei nessa primeira vez eu não vou pausar, tá, a gente só vai vendo, deixa eu tirar o chat da tela último sub, chat, fundo, bora, let's go, olha aí se eu não for pra mim reagir na live né, então bora ah, tá montado, pega aí, tá montado, perdão, 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 som, som, deixa eu ver vamos lá, bora, cinema 2 hein, cinema 2 caralho, olha a animação disso daqui mano meu deus, pá, ah, isso aqui, isso aqui eu tô um pouco ligado né, porque até o pessoal pensou que ia ser dois bonecos jogável né, em vez de ser uma só, mas acabou que é um só que se transforma né, uma parada assim, que é ela né, nossa, muito vibe do Evangelion do Honkai Impact, muito vibe, de mecha, pá, a animação tá aí espetacular mano, nossa correta, mesma vibe mano, da Rineko lá lutando, pá, assim mano, não é pouco boneco não, parece que ele está lutando em outro planeta e tem quadrilhões de bonecos vindo, tá, mano, o tamanho dessa porra, mano, é tanto que parece até um enxame, é um enxame mesmo né, um botichinho certinho, bicho, já era, é, é, a mãe do enxame, meu deus, é, pelo jeito aqui vai ser a perda pesada dela né, porque todo moleque em jogo e anime tem que ter uma pesada no passado de alguém morrer, tem que ter, senão não é anime, isso me dá uma vibe meio do Violet Evergarden, pode ficar sem saber de uma menina e um maluco lá muito forte. Eeeeh? Nossa, que da hora, por sua majestade, eu acho isso muito foda, mano. Chizou, sasagueiou! A resistência corporal dessa vida aqui pra tancar essa temperatura, puta que pariu, né? Não, meu Deus do céu, o bagulho foi estratosférico e a mina tancou, uma bomba nuclear e ela tancou, mano, foda-se. Ô, pior que ficou muito legal essa maneira que demonstrou o sacrifício do maluco, né? Ih, ela tá pela dona, e... Ah, não, tá pela dona não, tá pela dona. Nossa, o olho dela é lindo, mano. Mano, mano, esses traços... Ah, não, ela tá pela dona, sim. Caralho, que bagulho pesado, mano. Olha o tanto de corpo. Posso falar Genshi Kuginever? Eu? Nossa, que bagulho pesado, né, mano, pra deixar a lore marcante. Nossa, esse aqui morreu fodido, mano, tá com a bundona logo pra cima, velho. Caralho, que bagulho pesado, mano, meu Deus. Ai, que legal, a Rony não sexualizou, ainda bem. Nossa, sobreviveu mais alguém ainda, que milagre. É, sim. Já vai de base, já, já. Já foi. Mano, esse negócio é muito legal, por sua majestade. É muito Shigeki no Kyojin. Nossa, que animação linda, meu Deus. Olha, isso aqui é uma demo ou um teaser? Porque geralmente demo é em 3D, né, e aqui tá aqueles 2D de anime mesmo. E que traço bonito, hein, velho. Se um dia existir de verdade o anime do Genshin, e for assim... Pô, essa crise existencial que ela tá tendo agora eu já tive, já. Já tive essa crise existencial, eu te entendo, mano. Eu era adolescente e tive essa crise. Muito vibe evangelho, muito. E oi, ela tampou... Nossa, ela tá tendo aquela crise existencial que os malucos tem, quando geralmente serve a exército, né. De porque que defende X ou Y, coisa. De porque que defende X ou Y alguma coisa? Ai floating emoção, ai as músicas da roxa são tão boas. O Dauroاب um bom chão, E aí... Gostei do fogo... ...no dia do dia... E aí... Eu... Eu... Isso está... Eu vou viver... Você... E aí... O que... O que é que eu falo? que legal mano a cabeça voando aí igual um anjo velho a equipe brinde da velho é um soco do site também ó o dano que bagulho nossa incrível 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 vou elogiar de novo a animação ea música mano pegou uma vibe meio de música antiga e ai que pia nem boi a cá fica mano e a cara acabou de morrer mal galera o bagulho pesado e a cá fica deu risada mano meu deus do céu mano ou isso aqui ficou incrível mano nossa esse aqui deve ser o anterior né esse aqui creio eu que deve ser o anterior né deixa eu dar uma olhada só para viver agora sobre o mesmo céu de estrelas é mas esse é uma animação diferente né é aquelas 2d que fica mexendo né ô mano não ironicamente aqui o bagulho ficou muito legal ó é que assim né eu não joguei não manjo da história mas eu não senti tanta necessidade de contexto assim pelo que eu entendi né é meio meio que um padrão vai de tem o exército tem ali os líderes né e tal e eles estavam lutando para defender o lado deles aí o maluco lá que era amigo da mina lá foi de beijo sacrificando pelo principal né pelo que eu pego que eu saquei foi isso né mano me perdoem a comparação frequente mas mano me deu muito a vibe do evangelho a mesma vibe assim pelo menos de tipo mundo destruído robô pessoas controlando robô só não tem a parte a nojenta né da da cena do hospital do evangelho né mas enfim mas enfim por mas ficou legal velho mas tipo assim o que me pegou mais foi a qualidade mano a qualidade da animação em si vou deixar um pouco mais baixo para comentar a qualidade da animação em si e o jeito que explicou legal o contexto né mesmo eu sendo fora da bolha e eu não manjando do jogo você capta você capta o que você tá querendo ver sabe é muito sentimental eu gosto de como no hongkai a roi é usada sabe eles põe tipo mano olha no hongkai impact mesmo é os negócios nível é um negócio muito cósmico sabe você vê destruição de mundo muita galera morrendo os negócios a humanidade indo de base sabe e tipo no star way o projeto não tá ficando pra trás é tanto que as últimas do star way também é um negócio cósmico sabe e eu gosto de como que eles mantém esse clima sabe de tem sacrifício tem consequência as coisas sabe não fica atrás disso você vê o tanto mano um tanto de soldado aqui que foi de comens e bebes seis e até aparecendo aquela ceninha final quando a vida tá em pé que mostrou vários corpos ali a roi faz questão de ser ousada e de mostrar né geralmente ali me espera um pouco pesado disso né de mostrar mas tem muito anime que tem muito esse apreço né de não ficar romantizando algumas coisas aqui ali e a roi ela é ousada quando é para matar ela mata e mostra ali o bagulho mesmo e tipo é que eu falei mesmo sendo fora da bolha eu captei muito bem a parte da história né teve o envolvimento celestial ali mas a parte do sacrifício dos soldados quando mexe bastante comigo velho você vê que realmente estava lutando dando o melhor deles e infelizmente eles ainda conseguiu vencer a batalha até mais com o sacrifício de um deles aqui pelo jeito é o melhor soldado que é esse maninho aí né que provavelmente era muito amigo da da minazinha né talvez parente dela né eu não manjo que eu disse né demonstrou o rosto dele humano só mostrou ali ele pulando pra cá ea reascensão dela né mesmo após a vitória dela me deu um pouco da vibe do do gojo sabe por mais que o gojo fosse mais poderoso e sempre batalhasse não sei o que ainda assim o gojo parece que sempre perde tudo e todos ao redor dele antes de conseguir uma vitória né foi exatamente o que aconteceu com ela aqui né mas ela tenha acendido no poder ali até apareceu a cá fica depois também pelo jeito para recrutar ela para o exército ainda assim a a minazinha vai ter esse trauma para o resto da vida dela e ela sempre vai carregar esse peso é de não ter conseguido defender os amigos dela aqui na batalha que se ela não participou tanto daqui teve um destaque maior que pegou o mvp foi o carinho aí né e o que eu achei incrível foi a resistência dela para tancar ela deve ter algum passado envolvendo para conseguir tocar desse jeito porque velho se bem que é porque todo mundo foi de base não ninguém sobreviveu a única vida dizer que quase tão conjunto dela foi que apareceu nesse final né mas sério mano espelho esplêndido nível ronkai impact para mim os dois maiores elogios que a gente tem da roio é falar que alguma coisa nível ronkai impact porque as cinemáticas do ronkai impact são esplêndidas é um é um espetáculo cinema 2 olha que pesado mano e demonstrou muito bem o jeito que o impacto da da parada sabe e é legal né o traço ficou muito bonitinho é meio acinzentado meio azul ficou muito bonito velho eu acho que tipo a roio chegou no nível de qualidade que praticamente mano chega perto ou se equipara na minha opinião tá as cinemáticas do rol demonstra muito bem a história mesmo que a pessoa seja fora da bolha ela entende muito bem e eu gosto bastante sabe de como eles têm muito bem ousado desse jeito ainda mais uma boneca que tem muito hype pelo menos assim eu não acompanho tanto né mas pelo que o pessoal comentou comigo essa boneca que tem muito hype foi que me falaram né foi que me falaram e eu fico feliz é de até mano olha isso até no último suspiro de vida da mina ela ainda assim manteve ela por sua majestade sabe de realmente da vida dela oi é incrível né porque a animação que teve aqui na ascensão dela foi muito impactante muito bonito né porque tá um tom acinzentado tá vendo o olho dela tem a única coisa que tem um pouco mais de cor as lágrimas muito bonita aqui também mas além disso o que impactou mesmo foi o jeito que tipo tudo se acendeu depois né gostei daquele essencial dela lá porque que a gente morre porque que a gente vive porque que a gente batalha ela é um experimento por isso que provavelmente ela tancou né a explosão lá né todos eles aí eram só números provavelmente a pela imperatriz tudo experimento né aquele essencial dela me deu a vibe do do meu tio mano sabe ela no filme achando o pokémons 2000 o filme do meu tio que tem quem até falar eu sou só uma cópia o meu destino não pode ser esse aí se revolta só que aquela não se revoltou né pelo que demonstrou ela só tinha muito potencial guardado dentro dela e a florzinha aqui né que nasce demonstrou muito disso né tanto que a vida reacendeu e olha como que a coloração voltou eles botaram muita saturação e contraste o poema dela falando ali mano literalmente nasceu uma árvore e fez uma luz gigantesca velho que legal as marcas ou aqui subindo né ó nossa que música esplêndida velho pelo que eu captei ela pegou o espírito desse amigo dela né do mesmo estilo do fubuki do super 11 que ele tipo o atsuya foi de base e o fubuki aderiu a a personalidade do irmão dele como se ele se transformasse no irmão pelo que eu entendi aqui é isso né ela ela é ela ali tal do jeito dela mas quando ela se transforma nesse robozão aí é a personalidade daquele carinha que morreu ali em batalha foi que eu captei foi o que eu captei se eu estou certo estou errado eu não manjo do anjo legal né porque deixou em aberto dá até vontade né é um ótimo trailer para quem nunca jogou o jogo isso daqui porque aí a pessoa vai querer e jogar o jogo para ver como que vai ser a continuação e a conexão né com a personagem misteriosa aqui né a cá fica para poder e o pai que faz que legal mano ou três dois foi gente gostei bastante gostei bastante bom o reac de não ficar tão grande o pessoal ficar reclamando depois que o pessoal reclama reclama eu gostei bastante gostei bastante de verdade peço desculpas tá por eu não ficar tão é dentro assim por nós do contexto né de tudo de tudo que foi contado aqui né a pô esplêndido e eu não podia perder isso e eu queria poder colocar o meu review aqui né tem gente que gosta de ver né enfim não sei para você só vou pedir o like de vocês se você quiser que eu continue trazendo reac de roncar star rail do meu ponto de vista mesmo folha da bolha vou trazer e breve a gente deve ter também a demo da de em si a live também do outro e da 1.1 e também que tem que faltar também tem da xingui do do zzz também pretendo trazer tá a não ser que seja de furro de furro não mas do resto eu posso trazer que eu curto bastante e caso vocês queiram continuar vendo meus reac de eu vou trazer aqui no canal tá bom no mais era isso muito obrigado mesmo por ter assistido o vídeo até aqui espero de verdade que vocês tenham gostado e lembre-se respeitem a água bebam frutas e abraçam seus pais deus e sabão em vocês e agora vou jantar duas da manhã e dormir depois depois meu deus meu deus